Galera, muitos dos vídeos que a gente faz aqui, muitos dos temas e assuntos que a gente aborda aqui sobre o mundo dos games, basicamente sai dos comentários de vocês. A gente tem por vídeo aí mil, às vezes até cinco mil comentários, e pra vocês que não sabem, vocês que estão comentando, vocês estão sendo lidos sim. Eu sempre paro uma hora, uma hora e meia aqui do meu dia pra ler os comentários de vocês, porque eu sei o feedback, eu sei o que vocês estão achando do canal, do vídeo, a opinião de vocês sobre esse assunto, e às vezes vocês trazem novos questionamentos, novas ideias que eu não tinha pensado, e isso é muito bom, até porque eu posso trazer outros vídeos dando a minha opinião sobre essas coisas pra vocês também. E nesse vídeo de hoje, galera, eu quero falar sobre a EA, que é a publicadora do Apex Legends, pra você que não sabe o que é Publisher, é a empresa que vai pegar e distribuir o jogo, tá? Não é quem fez, quem fez foi a Respawn, só que claro, a Respawn é da EA, então por isso que ela é a publicadora. E a questão aqui é muito simples, praticamente todo mundo sabe que a EA é uma das empresas mais mercenárias que a gente tem no mundo dos games. Ela tá sendo criticada aí muito nos últimos anos, por algumas coisas que ela faz, que eu particularmente abomino e não concordo nem um pouco. Ela já foi eleita aí uma das piores empresas dos Estados Unidos, então a EA tem muito problema com a comunidade atualmente, eu particularmente não confio muito na EA. E como ela é a Publisher do Apex Legends, e pelo que a gente sabe, ela não queria lançar o Apex, foi a Respawn que insistiu pra lançar o jogo e a EA não tava querendo? Porque né, pô, um jogo que parece que não foi tão barato de fazer, lançar ele gratuitamente, como é que eles iam monetizar isso do jeito que a EA gosta, né? Pois é. E é basicamente isso que eu quero abordar aqui. Será que a EA vai estragar o Apex Legends de alguma forma? E como que saiu essa ideia na minha cabeça? Foi por causa dos comentários de vocês. Eu mostrei pra vocês o novo passe de batalha, que vai chegar agora em março no Apex Legends. É uma imagem, essa imagem que eu tô colocando pra vocês agora. E nessa imagem mostra que temos um passe de batalha, novas lendas, novas armas e novos lutes. E você vê que do lado do nome, em cada coisa que eles vão lançar, tem um ícone. O Battle Pass tem um ícone, a Lenda tem um ícone, as armas tem um ícone e o Lute também tem um ícone e todos são totalmente diferentes. E muitos de vocês falaram que eu tinha entendido a imagem errada. Que eles iam lançar primeiro o Battle Pass, depois em junho iam lançar uma Lenda e depois lá em setembro uma nova arma. Galera, não faz sentido e eu vou explicar pra vocês. Você pode ver ali que na Season 1, você tem os 4 ícones dentro da Season 1. Então isso quer dizer que em março, dentro dessa Season, eles vão lançar um Battle Pass, uma Lenda, uma arma e novos lutes. Entendeu? Isso não quer dizer que seja só uma Lenda ou só uma arma também. Eles podem lançar aí com mais frequência. Mas isso tá tudo incluso dentro das Seasons. Na Season 2, eles também vão lançar Battle Pass, Lenda, arma e lute, entendeu? E eu acho que naquele vídeo eu comentei que a Lenda, o novo herói do jogo, poderia entrar dentro do passe de batalha. E aí que gerou essa discussão toda, que o jogo poderia virar Pay to Win. No caso, a pessoa que comprou o passe de batalha, ela ganha esse herói. A gente sabe muito bem que o jogo tem que monetizar de alguma forma. E como que ele faz isso atualmente? Ele tem uma loja, nessa loja ele pode vender ali skins, que ele já faz isso. A gente também tem a venda de personagens já no jogo. Que no caso, quando você inicia, você tem dois personagens que estão bloqueados e pra desbloquear você tem que pagar por eles. Ou, claro, eles te dão a opção, que isso é muito bom, de poder jogar e conseguir a moeda ali de dentro da partida pra desbloquear ele. Que é o justo, né? A maioria dos jogos é assim, você desbloqueia jogando um pouco. Então agora isso faz a gente pensar o seguinte, será que essa nova lenda vai entrar dentro do passe de batalha ou eles vão lançar separadamente? Eu falei que poderia ser dentro do passe, mas eu acredito que vai ser separado. Porque é como eles estão fazendo agora já. Tem as lendas separadas ali, você pode pegar com dinheiro real, caso você queira jogar com ela sem ter que juntar as moedas. Ou, se você não quiser, você junta e não paga nada e continua jogando totalmente grátis o seu jogo. O grande problema desse sistema é se eles colocarem dentro do passe mesmo. Porque se eles colocam no passe, vira uma coisa exclusiva. Porque um passe de batalha é pra ser uma coisa exclusiva. A gente vai comparar com o Fortnite agora, que os passes de batalha, pega lá o da segunda temporada que tem o Cavaleiro, né? Que tem aquelas skins super raras que ninguém tem hoje em dia, nunca mais voltou, entendeu? Então é uma coisa que remete a ser coisa rara, ser pay to win. Se você pagou, você vai ter essa nova lenda. E não é o caso aqui, eu acredito, que a EA não vai estragar o jogo a esse ponto pra poder lucrar um pouco em cima de uma nova lenda. E isso faria o jogo ter vários problemas, inclusive de balanceamento. Porque muita gente ia ter uma lenda que outras pessoas não têm. E geralmente quando você lança uma lenda nova, ela pode vir desbalanceada, pode vir mais forte. Então você teria uma arma na mão que outras pessoas não teriam. E o jogo praticamente ficaria aí muito desbalanceado. E o jogo aí, o Apex tá fazendo campeonatos já. Aliás, se eu não me engano, o Ninja ganhou o primeiro campeonato de Apex Legends, o esquadrão dele. Então eles querem sim se focar aí na parte competitiva também do jogo. Então eles não podem simplesmente cagar o jogo dessa forma, fazendo uma lenda exclusiva só pra quem paga. Eu acho que a EA dessa vez, olha eu não confio nela, mas eu acho que dessa vez ela não vai ser burra de estragar um jogo que tá fazendo muito sucesso. Porque se ela faz isso, ela vai se ferrar demais, porque as críticas vão cair muito mais pesada em cima dela. Como tão caindo agora em cima de Anthem, que vai lançar agora dia 22. Então eu vi muita gente preocupada nos comentários do jogo virar P2W, de ter que pagar pra conseguir a lenda. Então galera, eu acho que isso não vai acontecer, tá? Eu não vou dizer pra vocês ficarem tranquilos porque é EA, mas eu acredito que não vai acontecer. Outra coisa que eu tava pensando sobre o passe de batalha é essa retomada aí que o Fortnite tá tentando dar com o seu público. Que ele tá dando o passe de batalha da oitava temporada totalmente de graça. Isso foi uma jogada muito legal do Fortnite. Se você não viu os outros vídeos, se inscreve aí no canal pra não perder. A gente tá fazendo debates aqui sobre o mundo dos games todos os dias. Então se você perdeu esse vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima e você pode saber sobre tudo isso. E pegando essa campanha aí do Fortnite, eu vi muita gente comentando nos vídeos passados que o Apex podia fazer a mesma coisa pra responder o Fortnite botar a primeira temporada de graça também. E olha galera, eu acho que é quase impossível eles colocarem a primeira temporada de graça. Porque eles acabaram de lançar o jogo totalmente grátis, eles gastaram dinheiro pra fazer o jogo, eles precisam vender, começar a vender, né? E se eles não vendem agora no início, vai ficar meio complicado, né? Eu acho que vai ser a primeira onda aí de dinheiro que eles vão ganhar é com o passe de batalha. Porque colocando o passe, a galera compra... Porque o passe é um custo-benefício, né? Vale a pena comprar um passe porque você ganha muita coisa e aí você segura o público também dentro do seu jogo. Mas é basicamente isso que eu queria passar pra vocês. Eu espero que a EA não estrague o Apex Legends. Por favor, EA não faça isso. A gente agradece. Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero que você comente aqui embaixo porque eu vou ler o comentário de vocês sobre esse assunto, ok? Se inscreva também aqui na Central. Deixe seu like pra ajudar na divulgação do vídeo. Compartilhe com seu amigo que não conhece o canal. Vai que ele gosta e também se inscreve. Agradeço a todo mundo que fizer isso. Até o próximo vídeo. Fui!